Agora é esperança, agora é Manuela. Manu! Nesse Dia das Crianças, eu te convido a pensar qual cidade queremos para todas as crianças de Porto Alegre. Já pensou se todas tivessem o mesmo direito à educação, alimentação saudável e cuidado, como a minha filha tem? É o básico. E mesmo assim, muita criança não tem. Vemos muitas nas sinaleiras, todos os dias, pedindo dinheiro. Eu não me conformo e sei que tu não te conformas também. Vamos mudar isso? Organizar o calendário escolar com turnos inversos e recuperar o ano perdido com a pandemia. Ampliar nossa rede de creches, começando pelos bairros onde há mais mães trabalhadoras, que é onde as creches fazem mais falta. Tá difícil de conseguir vaga. A gente foi na Esmed, fomos atrás e não conseguiu creche ainda. A gente oferece uma coisa, só que chega lá na hora, não tem. E com um projeto de renda básica para a primeira infância, vamos ajudar a colocar comida na mesa de quem mais precisa de atenção. Porque às vezes a mãe não consegue trabalhar, como a gente vive hoje, lutando para não faltar para as crianças. Vamos fazer de Porto Alegre uma cidade amiga de todas as crianças. Obrigado. 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 Obrigado.